Música Carol Danvers, filha pródiga da Via Láctea. Nick Fury, meu criador de intrigas com a olho favorito. Como é que tá aí fora? Ah, cê sabe. Frio, sem ar, espaço. Capitã Marvel, a Aniquiladora. Você tirou tudo de mim. Agora eu vou retribuir o favor. O que tá acontecendo comigo? Ela entrelaçou os nossos poderes. Agora a gente troca de lugar toda vez que usa. Teoria forte. Você absorve a luz. Eu a vejo. E a Kamala? Quem é Kamala? Oi. Pode transformar a luz em algo material. Coisa que eu nunca ouvi falar. Na boa, eu te mostro. Não! Ela tá mirando nos planetas que chamamos de lá. Eu nunca escolheria envolver alguém nisso. Você não é a única que tá entre isso tudo e o universo. Meu Deus, a gente é um time. Alto. Forte. E veloz. Cadê a gatinha fofa, Goose? Meu Deus do céu! Não dá não. É, você pode. É claro. Do it! Tchau, galera. Obrigado.